O lançamento da Operação Natal 2019 foi na Praça Getúlio Vargas, em Pato Branco. Para o trabalho, será empregado o reforço das equipes durante o mês de dezembro, com unidades móveis atuando em vários pontos da cidade, destacou o Tenente Coronel Getúlio, comandante do terceiro BPM. Estamos começando essa segunda-feira e esse mês de dezembro já lançando a Operação Natal Seguro. Não é só em Pato Branco, é em todo o estado do Paraná e em todas as cidades aqui da nossa região. A intenção principal é intensificar o policiamento junto às áreas centrais e as áreas comerciais para auxiliar as pessoas na prevenção de alguns ilícitos que são típicos dessa época do ano. Então, estaremos intensificando o policiamento graças ao esforço redobrado dos policiais do terceiro batalhão, aqueles do aspecto operacional que estarão muitas vezes cumprindo jornadas maiores de trabalho para levar a população a uma melhor segurança nessa época do ano.